NINTENDO BAN Tem também aqui o Aladim e o Rei Leão, que está em uma versão de clássicos da Disney E um RPG que parece ter uma história fantástica, o Atelier Ryza Não sei se é assim que se pronuncia Então eu estou usando aqui um console na versão 901 da Nintendo Com um Atmosphere modificado 094, funcionando perfeito para todos os jogos Então essa versão aqui do Atmosphere ficou fantástico, como vocês podem ver, todos os jogos funcionando Então vamos lá, vamos começar aqui com o mais aguardado, que é o Mario & Sonic Olympic Games Já tinha saído um de Olimpíadas, só que era normal, aquele particularmente eu não gostei muito E aí 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 Mario & Sonic no jogo do Olimpídeo! Aqui tem um modo história que eu achei bem fuleira, vou até mostrar para vocês, mas falam um monte, uma imagem bem retrô, e daí aqui tem que fazer alguma coisinha, eu particularmente não gostei, deixa eu sair daqui, tem uma parte que seria para você jogar online e local, isso aí não funciona para o tipo de jogo que nós fazemos, agora esse quick match aqui está funcionando perfeito, foi o que eu adorei. Então aqui no quick match nós temos, ó, corrida de 100 metros, 100 metros e 10 com obstáculos, revisamento 4x4, esse aqui acho que é arremesso de, acho que é dardo né, que chama, surfar, fui surfar achei legal, mas fiquei em quarto né, tem aqui escalada, arremesso de disco, pulo triplo, o skate eu achei legal, o boxing, karatê, o futebol, daí tem aqui, seria aqui os, como é que chama né, acho que não é ginástica ritmo né, bom, daí nós temos aqui epismo, natação, canoagem, legal parece que eles dão bordado no outro né, mas acho que é os efeitos, a rugby, badminton, a mesa de, tênis de mesa né, o nosso ping pong, o esgrima e arco e flecha, eu não consegui jogar todos tá, é, mas eu joguei alguma coisinha e achei muito legal, daí tem aqui o karatê né, o modo mais interessante, é, esse aqui é um tiro ao alvo e a corrida, esse aqui foi o que eu mais gostei, mas como eu falei eu não joguei todos, vamos dar uma olhadinha como é que é a corrida, deixa eu escolher o jeito que eu estou, como eu estou aqui jogando na tv, acho que vai desse jeito mesmo, bom, vamos escolher aqui o, vamos escolher o Mario mesmo, eu sei que tem um esquema aqui de apertar o R, não, deixa eu apertar só quando eles apertarem, cara achei bem legal, bem legal mesmo, ah, errei, o legal é quando você pula ali, você tem que se equilibrar, sabe, nossa, tô levando um corpo, joguei aqui e fiquei em primeiro, agora só porque tá valendo, vamos ver aqui se eu consigo ir bem, se bem que eu fui mal no começo também, ah, peguei alguma coisa aqui, você tem que pular quando eu tá no meio do, olha que massa, esse aqui não tinha pego aí, só tinha pego, ô sacanagem, eu só tinha pego coisinha fuleira, moedinha, acho que um turbo, cara é bem divertido né, é bem estilo, estilo Mario mesmo né, eu não cheguei a jogar quase naquela zona mas parece que esse aqui só por ser do Mario mesmo já dá outra pegada né, já fica bem mais interessante né, vamos ver se vai vir, não pode bater nesses campos ali né, isso aqui é legal hein, deixa eu apertar aqui antes que alguém me detone, ah lá já vindo outro igual ainda, sacana mesmo, deixa eu ver se eu acerto aqui, legal que você tem que se equilibrar senão você cai né, não é difícil se equilibrar mas, isso aqui parece que ele dá um chutinho, não sei se é um chute em alguém ou é um turbo né, deixa eu desear desses treco aqui, ah é um turbo né, acho que eu devo estar em segunda aqui né, vamos ver, vamos ver se foi alguma coisinha legal agora, vamos, quase que errei também, fiz alguma coisa especial, tô apertando o R e o L tá nesses pulos aqui, e a hora que carrega lá, acho que você fica mais rápido, nossa, quase que não ganhei, por pouco hein, é muito divertido, acho que a pista é só essa né, bem que poderia ter outras, não sei se continua né, também só joguei uma vez, mas bem legalzinho, bem legalzinho mesmo, deixa eu mostrar pra vocês agora, deixa eu mostrar pra vocês agora o de skate, e daí depois nós vemos né, vamos lá, deixa eu pegar outro evento, deixa eu pegar aqui, cadê o skate, ah tá pra cá, achei bem legalzinho também, e lógico né, isso aqui você jogando com mais amigos né, daí fica bem mais interessante né, vocês precisam ver a gente jogando Mario Kart aqui em casa né, que é eu e mais 3 mulheres né, minha esposa e minhas duas filhas, é só grito delas, é muito divertido, fazia uma bagunça, mas é bem legal, e a minha filha de 6 anos já anda empatando comigo aqui, de tão bem que a vichinha joga, essa puxou o pai que é louco por videogame né, vamos fazer alguma manobra aqui, tô quase com um super né, ah queria me equilibrar aqui, tá vendo ó, tem que me equilibrar pra, pra não cair, ó lá, vamos pegar aqui agora, deixa eu fazer um pulão ali, daí deu né, vamos lá então, ah não fez, deixa eu ver se eu consigo carregar agora, ah consegui, é bem legal se equilibrar aqui, olha, esse jogo aqui eu achei bem interessante, e já deu pra perceber que a pegada mesmo vai ser quando a gente for jogar com os amigos né, porra, não consegui pular uma vez pro outro lado, deixa eu vir pra cá então, acho que deu pra ficar em primeiro ainda, olha, então tem bastante coisa pra fazer, tá, muito legal, jogar em mais pessoas, já deu pra ver que vai ser a pegada realmente do jogo, tá, e olha, recomendo demais, quem fez o desbloqueio comigo né, ou comprou um cartão, ou um videogame, só me pediu o jogo né, se eu tinha prometido, o link já tá pronto aí pra vocês, tá, é muito massa o jogo, adorei, tudo que tem essa pegada e essa cara da Nintendo é nostálgico né, então tem mais alguns outros né, mais algumas outras, ah, eventos né, mas isso aí, pena que não dá pra jogar o local play, nem online, e o story mode, eu particularmente não gostei, então esse aqui foi o primeiro jogo, vamos agora ver um jogo aí, que parece ser muito lindo, que é o Atelier, acho que é, Risa né, não sei como é que se pronuncia, então deixa eu selecionar aqui o jogo, então vamos lá, tem uma apresentação bem bonita né, que eu cortei, pro vídeo não ficar muito longo, bom, o jogo tem uma apresentação inicial fantástica, lindíssima, mas eu cortei pro vídeo não ficar tão longo, então essa aqui é a nossa personagem principal, ela quer muito se aventurar, então vai aparecer uma proposta lá, pra ela, fazer mais alguns amigos, ir numa jornada, ajudar alguém, e lógico que vai ter muita surpresa né, até mesmo pelo nome né, que tem alguma coisa oculta né, então tem alguma coisa que eles vão descobrir, provavelmente vai ter alguma coisa a ver com a vida dela, que ela acha que é filha de fazendeiros normais né, mas, na verdade, provavelmente não vai ser. Eu gostei muito desse jogo, vendo trailers né, antes do lançamento, porque eu gostei muito da, embora ele seja aquele RPG de turno né, batalha de turno, você tem um tempo pra, é dinâmico né, você não aperta uma vez e vai ficar travando, você vai descendo na esquerda, quem que tá na vez de atacar, e você vai apertando rapidinho, ele vai atacando, e só para mesmo, trava, quando alguém dá um ataque especial, daí faz um movimento bonito ali, como se fosse né, um cutscene né, ali, faz ali uma sininha, daí fica pausado, então eu achei que deu um certo dinamismo, não fica aquela, vai um ataque, um ataque, outro ataque, para tudo que deixa muito travado, ele embora seja por turnos, eu achei que ele fica mais, digamos assim, mais dinâmico né, e, assim, jogar um pouco pra ver como que é a batalha, se a batalha te anima, eu não vou ficar jogando aqui tá, porque até chegar na primeira batalha vai demorar bastante, mas, eu não sou desse estilo de jogo né, de batalha de turno, e eu achei esse bem interessante, então recomendo bastante tá, ele tá com bastante DLCs, vamos então pro próximo. Agora vamos pegar aqui o Haver's Moon, o Mad Dash né, eu joguei só um pouquinho ali, ele tinha que fazer uma colheita e tal, não sei se fica só nisso, se ele é mais infantil, mas pra quem adora Haver's Moon, acho que vai gostar, e pra quem tem criança pequena né, que nem eu, pode ter certeza que eles vão amar. Ah, falei isso, minha filha já veio aqui do lado, e já tá aqui de olho né, falei que é jogo pra criança, e ela já vem, que é um sarro né, ela tem um videogame lotado de jogo, e ela sempre quer mais né. Então vamos lá, bom que tá em português né, a gente fica muito mal acostumado. Deixa eu pegar aqui um jogo novo, que é aquele eu já tinha jogado um pouquinho, pra ver como é que é. Então aqui na primeira fase né, eu não sei se esse vai ser o Haver's Moon mesmo, que você cuida da fazenda, cuida das coisas, que é bem legal, pode parecer bobo, mas se você joga, você acha que coisa palha, e a hora que você joga, fala, pô não é que é interessante, ou se ele é de, como se fosse de fases né, ele é bem pequenininho, perto dos outros né, então pode ser que seja só desse jeito, mas eu achei interessante, e eu acho que pelo menos os cílios da gente vão gostar bastante. Então lá, vou vir aqui na primeira fase né, eu acredito que é isso, você vai fazendo as coisas e vai liberando né, então eu acredito que seja um jogo um pouquinho mais infantil, mas garanto pra vocês, as crianças vão gostar. Então aqui o que você tem que fazer? Você tem que pegar os legumes aqui né, que estão plantados né, e pôr um encostado no outro, pra que eles cresçam. Quando você encosta todos um no outro, daí sim você consegue, e tem um tempinho aqui. Então vou lá, peguei aqui, nossa legal que errei né, beleza ó, cada vez que eu ponho, eu vou conseguindo, e depois eu tenho que apertar o A, não, tem que apertar, tá. Então é sempre o B. Agora lá, de novo. Ah não, eu aperto o A, pra plantar, e depois o B pra, ah, sei que já tinha o dedo aqui. E agora o B. E tem o tempo né, acho que quanto mais tempo eu tiver, mais eu acabo ganhando. Vou ligar, eu já errei né. Acho que vai dar agora. É bem interessante então, tá. Só pegar o último aqui. Ih, agora não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então eu consegui fazer as fases. Quer ver ó, o que você achou meu amorzinho? Você gostou desse aqui? Você vai querer jogar depois? Uhum. Beleza, minha filha já tá grudada aqui em mim. Então vamos lá. E agora pra finalizar, um clássico da Disney né, Aladdin e Rei Leão. São dois jogos fantásticos. Só que pra decepção da gente, vocês vão ver que deveria ficar a tela cheia e fazer um remake né. Pelo menos uma remasterização. Simplesmente eles tacaram um quadradinho minúsculo na tela e é o jogo né. Se você tivesse comprado esse jogo e viesse desse jeito, acho que ia ser uma decepção gigantesca né. Então aqui você aperta o jogo. Deixa eu começar aqui. Acho que eu aperto aqui Play Games. E aqui se apertar pro lado, é, eu aperto pra direita e ele escolhe qual jogo eu quero. E aqui ele pergunta qual versão que eu quero jogar né. Tá, vou pegar essa aqui mesmo. Só que o que que é ruim ó. Olha o tamanho da tela. Fica minúsculo aqui no Nintendo. É, tinha que ser né, um negócio, pô, custa ele fazer um jogo, é um jogo que você vai pagar né. e fazer uma coisa que pelo menos enchesse a tela e ficasse uma imagem incompatível né. A imagem tá bonita. Só que é um quadradinho aqui minúsculo né. Então ó, jogo legal, mas pô, jogar... Isso que é legal, já bati aqui né no... Deixa eu ver, ele tem um... Ué, por que que não... Ô caramba. Deixa eu pegar uma versão aqui que tá tudo invertido os botões. Porque aquele que tem um espinha nas costas, a gente fazia um... Deixa eu ver qual que ele faz o... Que ele vira aqui né, Daí você pula e consegue matar o bichinho. Se eu não me engano, aquele azul lá, ele... Ele explodia. Nossa, quase sem vida aqui. É, esse aqui eu tenho que ser de perto que ele explode, bem isso. Pô, joguinho é muito legal, mas olha, além de tá minúsculo, quadradinho aqui, a imagem não tá grande coisa ainda né. Então, deixa eu ver se eu consigo sair. Não, e se eu apertar RR, ele dá umas travadas, ó, e vai voltando aqui, ó, vai bugando. Não sei se é de propósito. Beleza, ó. Deixa eu... Sair aqui. Deixa eu quitar aqui, e vamos pro próximo né. Não pôr pra nem salvar aqui. E daí se eu quiser jogar o outro, né, o do Aladdin, aqui também é a mesma coisa, né. Então eu tenho a... As várias versões, né. Nossa, versão demo é interessantíssima, né. Então deixa eu pegar aqui o... Deixa eu pegar a versão S mesmo. Então, mesma coisa, né. Tela capada. Uma pena, né. Um jogo muito legal. Podiam ter feito um remake, né. Não sei quanto que tá sendo esse jogo, mas eu imagino que não é barato. Então, não sei vocês, mas eu particularmente, isso aqui não me atraiu nem um pouco, né. Esse jogo é muito bom, muito bom mesmo. Só que com essa telinha aqui, não anima muita gente, né. Oh, caramba. Não sei vocês, mas quando o botão tá invertido, eu erro muito. Não, legal que eu vou ter que começar tudo de novo, né. Beleza. Acho que já deu pra ter uma ideia. Então, beleza. Repetindo aí, quem fez o bloqueio comigo, só me pedir aqui o do Mario, que é o Sonic das Olimpíadas, tá. Então, eu estou rodando aqui num console na versão 901 da Nintendo, com o Atmosphere 094 modificado, né. Rodando tudo perfeitamente. É isso aí. Um abração a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí